Peneu Limpos de cara a cara No ar Pena eu não verás E o canto Do galo de briga E o encanto Que no seu terreiro Espalha Carro, espora Cara a cara Hora de ficar no chão E se eu não sou galo Eu não sou gavião No céu e na terra Um homem apenas Sem rima Vou Pena eu não terás E o canto Do galo de briga E o encanto Que no seu terreiro Espalha Carro, espora Cara a cara Hora de ficar no chão Pena eu não terás E jeito de voar Feito um gavião do céu Na claridade azul Ir de asa aberta Peito contra o vento Vou limpo De cara a cara No ar Pena eu não terás E o canto Do galo de briga E o encanto Que no seu terreiro Espalha Carro, espora Cara a cara Hora de ficar no chão E se eu não sou galo Eu não sou gavião No céu e na terra Um homem apenas Sem rima Vou Pena eu não terás Pena eu não terás E o canto Do galo de briga E o encanto Que no seu terreiro Espalha Garra, espora Cara a cara Hora de ficar no chão Hora de ficar no chão SON